Então é isso, saímos então ali do Poço Azul, que foi incrível e agora a gente vai seguir para Lençóis, que é o nosso próximo destino. Seguimos a aventura, vamos embora que essa volta ao mundo não pode parar. Não se esquece de se inscrever no canal se você está aqui agora conhecendo isso tudo. A gente tem vídeo todos os dias às 20 horas e vem com a gente nessa incrível aventura. A gente vai lá em Lençóis agora procurar um campo, sabe, um ponto de apoio para a gente poder fazer. A gente está querendo fazer o nosso encontro, um encontrinho VMA Baiano, a gente está querendo fazer aqui. Mas está difícil e é normal, mas é sempre assim, quando a gente consegue fazer a gente faz e tomara que venha. Se fosse fácil eu não teria graça. É, vamos embora, seguimos então o nosso caminho até lá e lá a gente conversa, certo, Pedro? Nossa galera, a gente já tomou um kirana, a gente fica guardando as coisas e as coisas tudo ficam meio... O lambento assim. Deportou tanto tempo o biscoito que a gente estava murcho já. A gente come. Quando tem uma coisinha melhor a gente paga para o momento especial, né? A gente come tudo ruim. Mas quando o momento está especial o biscoito se estragou e aí a gente não comeu, né? Aqui não é cozinha da mamãe, né, Pedro? Vai comer murcho. Detalhe todo que é baixinho, pega e fala assim, ai, a gente comprou umas coisas boas. O bagulho nem é, porque isso aqui, você olha esse chocolate assim, pretinho e tal, ó. É negresco, cara. É negresco, mano. Ah, negresco. Ah, pô, os caras estão reclamando do biscoitinho negresco. Que negresco, velho. O nome do bagulho é escureto, velho. Chega a ser uma loucura aqui, gente. A quantidade de caminhoneiros que passam por essa rota aqui. A gente ficou numa das fazendas lá em Mocogê, então acho que dá até para entender um pouco disso. Porque acho que deve ter um escoamento muito forte até para a urbanese. Eu acho que quem criou essas estradas aqui, se duvidar, foi a própria produção, né, baixinho? Rapaz, como passa caminhão aqui, mas um atrás do outro, um atrás do outro. E o engraçado é que falam que aqui no sertão não dá nada, né, Pedro? Ah, aqui não se produz nada, é só pobreza e aqui tudo vai estar desmatado. Não passa não, galera. Tá um negócio bom pra caramba. Não passa de preconceito. Não passa de preconceito. O bagulho tá bom e bom demais. O que tá acontecendo, Petinho? A gente está procurando um camping. A gente achou um, na verdade, ele tá ali. E é um camping bem legal. Um camping ideal para fazer o encontro aqui dos baianos. Só que eles não querem fazer parceria. Aí a China Heloida tá aqui vendo se acha outra opção. Aí você pesquisa e aparece isso aqui, ó. Mas o grande detalhe é por que a gente tá quase balançando a pagar, Petinho? Não sei. Talvez por que seja uma estrutura boa. É, foi o que eu disse. É um camping legal. Só que a gente não pagou nenhum até agora. Principalmente quando é de encontro que a gente traz uma galera. Mas vamos ver. Vamos ver o que que rola. O que aconteceu, Petá? Não, pera aí. Estamos virando hippie mesmo. O que aconteceu, Petá? Olha isso aqui, galera. Meu Deus. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que é isso? Olha isso aqui, velho. Nossa, as estradas de chão aqui são generosas. Não tem vergonha não, Petá? Não, eu podia tá matando, roubando. Eu só tô andando com o carro sujo. Mas, meu Deus. Mas aqui também, a tua parte aqui também não tá das mais bonitas, né? Ah, mas a minha parte eu não durmo em cima, né, Petá? Aqui eu durmo em cima. Olha isso aqui. Não, isso aqui pegou bastante de hoje também. Ah, a desculpinha do de hoje. Também. Se fosse a minha mãe que estivesse olhando isso, ela ia estar dizendo assim, isso aqui é sujeira pra mais de mês. Vou tomar um banho. Tá, sim. Sua cueca tá ali, a bermuda põe a mesma, não esquece de lavar a cueca no banho e a toalha tá ali fora no varal e a necessária tá lá. Ai, Petá. E eu tenho que pegar um sabonete. Meu Deus, olha quanta coisa. Tem que pegar uma coisa aqui, uma coisa lá, uma coisa lá. Ah, Maria, porque você tem que pegar um lugar, me junta as coisas pra mim. Minha mãe fazia isso pra mim. Como sou a sua mãe? Aqui tá o sabonete. Fique feliz, né? De eu lembrar de te dar um sabonete. Você sabe, meu povo, que esse negócio de sabonete aqui é quase um término de relacionamento. Porque a Vanessa tem a mania de tomar banho, gasta todo o sabonete. Eu chego no banho e não tem sabonete nenhum. Eu esqueço. Tô toda de fedida. Cheio de bunda. Quieto, não dá pra fazer banho de lencinho e filtrinho? Não, aqui tem chuveiro. Eu vou ir começando a janta já. Por favor, salve Jesus Cristo. Depois já vamos, se quiser montar a cama também, já deixa tudo pronto. Meu Deus! Aí eu já chego de peixinho e já... Ai, preguiça, velho. Vou fazer um macarrão. Macarrão com... Chocolate. É só o que tem na geladeira. Tomate. O que é isso? Cebola, alho. Mais cebola. Mais alho. Milho. Molho de tomate. Um monte de tempero. Olha isso aqui, galera. Vou experimentar hoje. Isso aqui é a pimenta malemba. Dá uma espiada aqui. Essa pimenta aqui eu ganhei de presente do Henrique. Lá da Bahia. É um pessoal amigo dele que faz. Eles têm até página no Facebook, coisa arada. Ainda não entrem lá na página, tá? Porque vai que não é bom. Eu vou experimentar e conto pra vocês. Depois eu digo se pode entrar lá pra acessar. Vocês já ficaram com a colinha do endereço aí. Agora, de uma panela. Uma panela com macarrão. Não, vai bater aqui. Aqui. Esse daqui. E aí, vocês caíram aí. Vocês não conseguem nem ficar parados. De boi. Bom, sobrou aqui um tomate, quatro cebolas e uma cabeça de alho. Amanhã eu tenho que comprar mais tomate. Podemos usar água, porque nós descobrimos que a água do camping é potável. Se a água é potável, a gente pode gastar. Cebola, mas meia podre. Aqui é viver no Mular. Fora. Uma maré de comer em outros lugares. A turma vai dando comida, a gente vai guardando, né? É igual a história do biscoito. Enquanto a baixinha tá cozinhando aqui, rapaziada? A gente tá assistindo pesadelo na cozinha. Pensa, deu na cozinha. A gente tem assistido bastante com o Chef Jacquin. Né, Pinto? Se virar, entendeu? Não. Faz comida boa, hein, Pinta? Hoje é Chef Jacquin. Ok. Depois vai ter uma avaliação. É, com certeza. E aqui a gente tá usando mais um negócio de um apoiador que nos enviou, galera. Olha só que maneiro. Meu, o meu som do computador é um pouco baixo. Isso aqui dá um som surround. Uma massa do ponto al dente e um molho requintado e com legumes e tomate, cebola, alho e milho e tempero e é isso mesmo. Ah, tem pimenta também. Cheirinho bom? Hum! Não, Pinta. Deliciosa. Não faça isso que eu fiz, tá? Eu vou fazer alguma coisa. Uh, uh, uh. Meu Deus. Nossa, galera. Dá uma água ali, pelo amor de santo Cristo. Sério? Meu Deus. Não sei, eu não aguento, gato. Vou botar uma gotinha. Por isso que eu falei pra você não pôr na boca. Mas não é tão forte assim. Nossa, eu achei bem. Rapaz. Nossa, eu comia ali o coisinha. É, mas o primeiro golpe é o problema tá. Hum, mas a pimentinha é uma delícia. Aquela pimentinha... Ela não é. Saborosa. É isso que eu falo. Não, ela é saborosa. Porque eu... Eu... Geralmente aquela mordida que eu dei... Que eu dei. Se ela fosse uma pimenta forte, eu tinha tipo... Ah, mas não. Mas é da baiana. Pimenta matemba. Tá aprovado. Tá aprovado. Hum. Então é isso, aventureiros. Quer dizer, como é que foi o nosso jantar, Jarram? Hum, bom. Bom. Pimentinha boa. Salzinho bom. A textura dos legumes tava muito bom. E o macarrão tava no ponto. Mas o sal tava uma porcaria. É, o esculacho já caiu. Tira meu peito. Tava uma delícia. Podia comer tudo. Bom, galera. Esse foi a nossa chegada aqui, então. Esse dia incrível aí com o Poço Azul que vocês acompanharam. Foi uma experiência bem legal pra gente. Agora a gente já tá aqui com o ponto estabelecido, então, em Lençóis. No Camping Lumiar aqui a gente vai fazer o encontro da Bahia, que a gente lançou já o convite lá pra galera. E a internet caiu agora, a gente não sabe o resultado. É. Não sei se, provavelmente, quando esse vídeo for pro ar, por mais que a gente tenha diminuído o delay, o encontro já deve ter acontecido. Porque a gente tá fazendo o convite na quarta e o encontro vai ser já no sábado. Mas eles vão ser datados, todos os vídeos agora, então vai dar pra saber certinho. Vai ficar mais fácil, é. E aqui a gente tá com um ponto de apoio com a internet, então a gente deve ficar dois dias aqui editando vídeo e preparando algumas coisas no carro que a gente tem que fazer. A gente vai mostrar pra vocês. E depois a gente mostra o encontro também e a gente segue a nossa aventura. É isso aí. Um abraço, um beijo e um queijo. Se você quiser comprar uma camisa, www. Oi! Pode falar. Galera, vocês viram que chegou alguém ali, né? Então... Tá gravando de novo quase a mesma coisa. É, porque na verdade eu gravei esse vídeo também pra avisar a galera que não vai ter mais encontro. A menina acabou de vir avisar aqui que vai ter o casamento no sábado aqui, que eles vão usar a área de motor home pra estacionamento. Então não vai dar pra fazer o encontro aqui. Agora eu tô ligando o modem da Vivo pra mim conseguir pelo menos mandar a mensagem pra vocês, porque a internet caiu. É, a internet caiu aqui. Mas de qualquer forma eu tô finalizando o vídeo aqui, porque por hoje é isso. A gente não sabe ainda se a gente vai ter que ir embora amanhã, porque ficou meio vago aqui a informação. Porque ela disse que eles já vão começar a arrumar a área de estacionamento aqui pra enfeitar pro casamento de sábado. Mas amanhã ainda é quinta, eu não sei direito. Se der, a gente vai ficar ainda amanhã mais um dia trabalhando aqui e sai na sexta de manhã daí. Ou a gente vai ter que partir amanhã cedo. Vamos ver. Amanhã a gente conversa mais com vocês. Certo, aventureiros? É isso. Essa é a aventura. Isso aqui é viver no mundo afora. Não é... Não tem roteiro, não tem nada planejado. A gente vai vivendo as aventuras e as coisas vão acontecendo e a gente vai mostrando pra vocês. O negócio dos eventos é complicado, tá vendo? A gente tenta gravar, tenta fazer as coisas, né? É sempre enrolado. Mas vamos embora. Vai dar tudo certo. Logo mais vai ter encontro em outro lugar. Um abraço. Um beijo. Um queijo. Viveu no mundo afora. Bye! Um beijo. Um beijo. Obrigado.